É de muita importância esse convênio, a gente está renovando esse convênio porque nós estamos com alguns novos projetos também para 2023 e nós pretendemos esse ano conseguir alcançar o atendimento de toda a demanda que nós temos na associação. Bom, e como gostaria que você rapidamente fizesse para a gente um resumo de como foi o ano de 2022 para a associação aqui no nosso município? Foi um ano muito bom, foi um ano onde a associação conseguiu ganhar, como se diz, um nome, ganhar confiança, onde nós conseguimos também expandir, nós conseguimos a credibilidade de várias pessoas de fora para poder estar nos ajudando, para poder estar conhecendo esse trabalho e também estar a par da nossa necessidade aqui também do município e eu acredito que foi um ano também de buscas, que em 2023 eu acredito muito que nós vamos ter muita colheta pela frente. Então, traduzindo muito trabalho pela frente. Também. Sempre que se diz a colheta, é sinal de que nós vamos ter que trabalhar o dobro. A gente quer agradecer a Deus, tivemos um ano de 2022 aí, graças a Deus já com a realização, melhorando, atendendo mais essas crianças. Quero cumprimentar a Silvia e a equipe dela que buscaram essa parceria para atender essas crianças, porque aumentou demais até os autistas, tudo na cidade, mas graças a Deus que tem a Família Azul aí para estar ajudando esses atendimentos na nossa comunidade. Então, a gente fica muito feliz isso aí, porque também vem da equipe da assistência social da Andréia, que também não está medindo esforço para ter esse incentivo e essa parceria com a Família Azul. E isso nós vamos buscar cada vez mais um melhor atendimento, porque já são pessoas especialistas nisso. E estamos prontos aqui para ajudar e também pedir a todos que ajudem, né? Porque a associação não é qualquer um que toma a frente de uma associação hoje. Então, a Silvia está de parabéns, né? Ela não é sozinha, é uma equipe. E a Prefeitura é parceira, como é parceira de outras entidades também. Mas assim, a gente pede aí para o pessoal que colabore, porque aumentou demais devido ao autismo. E isso vem crescendo e a gente tem que estar com pessoas preparadas para ajudar a cuidar e a recuperar essas crianças para a sociedade.